Oi, eu sou Sabrina Sicarelli do Jornal de Lavras e hoje estou aqui para falar sobre o programa CNH Popular, uma oportunidade imperdível para quem precisa se habilitar em qualquer categoria, de A a E. O programa CNH Popular é de iniciativa privada, de cunho social, que já beneficiou mais de 1 milhão de pessoas por todo o Brasil, com oportunidade de obtenção de habilitação ou adição de categoria com custo muito mais acessível. E agora, o programa está sendo realizado pela segunda vez em Lavras. Quem está trazendo novamente este grande benefício para a cidade é a Autoescola Digital Lavras. Mas atenção! Quem tiver interesse em garantir a sua vaga nesta edição do programa, deve realizar imediatamente a sua pré-matrícula através do site que está aqui na tela, pois as vagas são limitadas e a pré-matrícula estará sendo realizada somente até esta sexta-feira. Continue a acompanhar a nossa programação, porque a qualquer momento eu volto com mais notícias rápidas aqui, no Flash Publicitário Jornal de Lavras. www.jornaldelavras.com.br A informação a um clique de você!